Leitura do livro Os Quatro Amores, de C.S. Lewis, parte 4, capítulo 4, Eros. Ao falar de Eros, quero dizer, é claro, aquele estado emocional que chamamos de estar apaixonado, ou, se preferir, estar amando. Alguns leitores podem ter ficado surpresos quando, num capítulo anterior, descrevi a afeição como o amor em que nossa experiência chega mais perto da experiência dos animais. Com certeza, pode-se perguntar, nossas funções sexuais nos aproximam igualmente dos animais? Isso é bem verdade no que diz respeito à sexualidade humana em geral, mas não me preocuparei com ela em si. A sexualidade faz parte do assunto somente quando se tratar de um ingrediente no estado complexo de estar amando. Essa experiência sexual pode ocorrer sem o Eros, sem que se esteja apaixonado, e tenho certeza que esse Eros inclui outras coisas além da atividade sexual. Se preferir colocar dessa maneira, estou pesquisando não a sexualidade que temos com os animais, ou até com todas as pessoas, mas olhando para uma variação unicamente humana que se desenvolve dentro do amor, aquilo que denomino Eros. Ao carnal, ou ao elemento sexual animal dentro do Eros, pretendo, seguindo a maneira antiga, denominar Vênus. Quero dizer, por Vênus, aquilo que é sexual não num sentido críptico ou mais complexo, como algo profundo que um psicólogo pudesse investigar, mas no sentido perfeitamente óbvio. O que é conhecido como sexual por aqueles que o experimentam? Aquilo que poderia se provar sexual pela simples observação. A sexualidade pode funcionar sem o Eros ou como parte do Eros. Apreço-me a acrescentar que faço a distinção somente para limitar nossa pesquisa e sem qualquer implicação moral. De modo algum, apoio a ideia popular de que a ausência ou a presença do Eros torne o ato sexual impuro ou puro, degradado ou bom, legal ou ilegal. Se todos os que dormem juntos fossem abomináveis por não estarem num estado de Eros, todos nós seríamos de procedência impura. Os momentos e os lugares em que o casamento depende do Eros constituem uma minoria insignificante. A maioria de nossos antepassados se casaram muito jovens com noivos escolhidos por seus pais, com base em critérios que nada tem a ver com o Eros. Eles prosseguiram para o ato conjugal com nenhum outro impulso, além do desejo básico e animal. Eles fizeram a coisa certa, honestos maridos e mulheres cristãos, obedecendo seus pais e suas mães, cumprindo um para com o outro a obrigação do casamento e criando famílias no temor ao Senhor. Do contrário, se esse ato for feito sob a influência de um Eros elevado e brilhante, que reduz a função dos sentidos para uma pequena consideração, talvez, sendo até adultério, poderá envolver o coração partido de uma esposa, enganar um marido, trair um amigo, contaminar a hospitalidade e abandonar seus filhos. Não agrada a Deus que a distinção entre o pecado e um dever desperte os sentimentos mais nobres. Esse ato, como qualquer outro, é justificado ou não por critérios muito mais prosaicos e definidos, por manter ou quebrar promessas, por justiça ou injustiça, por caridade ou egoísmo, por obediência ou desobediência. Minha abordagem elimina a mera sexualidade, a sexualidade sem o Eros, com bases que nada tem a ver com a moralidade, porque isso é irrelevante para os nossos propósitos. Para o evolucionista, o Eros, a variante humana, será algo que brota de Vênus, uma recente complicação e desenvolvimento do impulso biológico imemorial. No entanto, não devemos presumir que isso é, necessariamente, o que acontece dentro do consciente do indivíduo. Talvez existam aqueles que primeiro sentiram mero apetite sexual por uma mulher e só depois passaram para a fase do apaixonar-se por ela. Duvido, porém, que isso seja muito comum. Muito frequentemente, o que vem primeiro é uma agradável preocupação com a amada, uma preocupação geral, não específica, com ela em sua totalidade. O homem, nesse estado, realmente, não tem tempo livre para pensar em sexo. Ele está ocupado demais pensando numa pessoa. O fato de ela ser uma mulher é muito menos importante do que o fato de ser ela mesma. Ele está cheio de desejo, mas o desejo pode não ser satisfeito de forma sexual. Se você perguntar o que ele quer, a resposta verdadeira, muitas vezes, seria continuar a pensar nela. Ele contempla o amor. E mais adiante, quando um elemento explicitamente sexual despertar, ele não sentirá, a não ser que teorias científicas o estejam influenciando, que isso tem sido todo o tempo a raiz de toda a questão. É mais provável que ele sinta que a forte maré do Eros, depois de demolir muitos castelos de areia e ter feito muitas pedras tornarem-se ilhas, finalmente, com a triunfante sétima onda, tenha inundado essa parte de sua natureza também. O pequeno poço de sexualidade normal que estava lá em sua praia antes de a maré o inundar. O Eros o assalta como um invasor, tomando conta e reorganizando, uma a uma, as instituições de um país conquistado. Pode ter conquistado muitos outros antes de chegar ao sexo nele. Vai reorganizar isso também. Ninguém indicou a natureza dessa reorganização de forma mais resumida e certeira que George Orwell, que não gostava disso e preferia a sexualidade em sua forma nativa, não contaminada pelo Eros. Em 1984, seu herói deplorável, menos humano que os heróis de quatro patas de seu excelente A Revolução dos Bichos, antes de punir a heroína, exige reafirmação. Você gosta de fazer isso? Pergunta. Não quero dizer só a mim, mas a coisa em si. Ele não fica satisfeito até receber a resposta. Eu adoro isso. Esse pequeno diálogo define a reorganização. Desejo sexual sem Eros quer isso, a coisa em si. O Eros quer a pessoa amada. A coisa é um prazer dos sentidos, ou seja, um evento que ocorre dentro do próprio corpo. Usamos uma expressão infeliz quando dizemos sobre o homem cheio de desejo andando pelas ruas, que ele quer uma mulher. Na verdade, uma mulher é exatamente o que ele não quer. Ele quer um prazer para o qual uma mulher é apenas uma peça necessária do equipamento. O quanto ele se importa com uma mulher pode ser medido por sua atitude para com ela cinco minutos depois de o ato terminar. ninguém guarda o maço depois de fumar seu último cigarro. Por outro lado, o Eros faz um homem realmente desejar não uma mulher, mas uma mulher em particular. De uma maneira misteriosa, mas indiscutível, o amante deseja a mulher amada, ela mesma, não o prazer que ela pode dar. Nenhum amante do mundo já procurou os abraços de uma mulher que ama de forma calculada, mesmo que inconscientemente imaginando que seriam mais prazerosos do que os de outra mulher. Claro que se o perguntassem, sem dúvida ele responderia que assim o espera. Mas levantar a pergunta seria dar um passo totalmente para fora do mundo do Eros. O único homem que sei que levantou essa pergunta foi Lucrécio e ele certamente não estava apaixonado quando a fez. É interessante prestar atenção em sua resposta. Aquele sujeito voluptuoso e austero deu sua opinião de que o amor impede o prazer sexual. A emoção era uma distração, estragava a receptividade de seu paladar que era frio e lógico. Um grande poeta, mas senhor que animais eram esses romanos. O leitor vai perceber que esse Eros dessa forma transforma maravilhosamente aquilo que por excelência é um prazer necessidade no mais apreciativo de todos os prazeres. É a natureza do prazer necessidade nos mostrar o objeto somente em relação à nossa necessidade, mesmo que esta seja momentânea. Mas no Eros a necessidade no seu ponto mais intenso vê o objeto como algo admirável em si, muito mais importante que sua relação com a necessidade do amante. Se já não tivéssemos todos experimentado isso, se fôssemos somente lógicos, poderíamos nos chocar com o conceito de desejar um ser humano como algo diferente de desejar qualquer prazer, conforto ou serviço que um ser humano pode dar. Certamente, isso é difícil de explicar. Os próprios amantes tentam expressar uma parte disso, não muito, quando dizem que gostariam de devorar um ao outro. Milton expressa isso melhor quando imagina criaturas angelicais com corpos feitos de luz que conseguem se interpenetrar totalmente em lugar de nossos meros abraços. Charles Williams disse algo parecido com as palavras amar você eu sou você. Sem o Eros, o desejo sexual como qualquer outro desejo é um fato sobre nós mesmos. Dentro do Eros é muito mais sobre a pessoa amada. Torna-se quase um modo de percepção inteiramente um modo de expressão. Isso parece objetivo, algo fora de nós, no mundo real. Por isso, embora o Eros seja o rei dos prazeres, sempre em seu ponto mais alto, dá a impressão de considerar o prazer como um subproduto. Pensar nisso nos faria mergulhar em nós mesmos, em nosso próprio sistema nervoso. Mataria o Eros assim como você pode matar a perspectiva da montanha mais bela ao localizá-la em sua própria retina e em seu nervo óptico. De qualquer modo, para quem foi um prazer, porque uma das primeiras coisas que o Eros faz é obliterar a distinção entre dar e receber. Até aqui, tentei somente descrever como as coisas são e não avaliar, mas certas questões morais são agora inevitáveis e não posso esconder minha opinião sobre elas. Ofereço a minha opinião, não a imponho e eu sou aberto à correção de pessoas, amantes e cristãos melhores que eu. No passado, acreditava-se e talvez ainda hoje muitas pessoas incultas acreditem que o perigo espiritual do Eros surge quase inteiramente do elemento carnal dentro dele, que o Eros é mais nobre ou mais puro quando Vênus é reduzida ao mínimo. Os teólogos morais mais antigos certamente pareciam pensar que o maior perigo do qual tínhamos de nos precaver no casamento era uma entrega aos sentidos que destruía a alma. É preciso notar, porém, que essa não é a abordagem das Escrituras. Ao dissuadir seus convertidos quanto ao casamento, o apóstolo Paulo nada disse sobre o assunto, exceto desencorajar a abstinência prolongada de Vênus. 1 Coríntios 7,5 O que ele teme é a preocupação, a constante necessidade de satisfazer, isso é, considerar, o seu par, as distrações múltiplas da vida doméstica. É o próprio casamento, não a cama do casal, que nos impedirá de servir a Deus sem interrupções. Será que Paulo está certo? Se posso confiar em minha própria experiência, a grande distração é, tanto dentro como fora do casamento, ocupar-se com os problemas práticos e cuidados preventivos deste mundo, até o menor e mais prosaico deles, como se fosse uma nuvem de mosquitos, pequenas ansiedades e decisões sobre o que vai acontecer na próxima hora, já interferiram nas minhas orações muito mais vezes do que qualquer paixão ou apetite. A grande e permanente tentação do casamento não é a questão da sensualidade, mas, falando francamente, a ganância. Com todo o respeito devido aos guias medievais, não posso esquecer de que eram todos celibatários e que provavelmente não sabiam o que o Eros faz à nossa sexualidade. Como, longe de agravar, ele reduz o caráter incômodo e viciante do apetite em si, e não simplesmente quando o satisfaz. Mesmo não diminuindo o desejo, o Eros torna a abstinência mais fácil. Não há dúvida, ele tende a uma preocupação com a pessoa amada que pode ser, de fato, um obstáculo para a vida espiritual, mas não primariamente uma preocupação sensual. O real perigo espiritual no Eros como um todo está, creio eu, em outro lugar. Voltarei a essa questão. Por hora, quero falar sobre o perigo que atualmente, em minha opinião, assombra especialmente o ato do amor. Esse é um assunto do qual discordo, não da raça humana, longe disso, mas de muitos de seus principais interlocutores. Creio que estamos sendo encorajados a levar Vênus muito a sério, pelo menos com o tipo errado de seriedade. Durante toda minha vida tem havido uma solenização ridícula e espantosa do sexo. Um autor nos diz que Vênus deve acontecer na vida de casamento num ritmo solene e sacramental. Um jovem rapaz para quem apontei um romance que ele muito admirava como pornográfico, respondeu genuinamente confuso Pornográfico? Mas como pode ser? Ele trata a coisa toda de forma tão séria como se um rosto triste fosse uma espécie de desinfetante moral. Nossos amigos que abrigam deuses tenebrosos, a escola de pensamento do pilar de sangue, tentam seriamente restaurar algo como uma religião fálica. De maneira mais sexy, as propagandas mostram todo o assunto em termos cativantes, intensos e devotos, raramente com um pouco de alegria. E os psicólogos nos confundem tanto com a importância infinita de um ajuste sexual completo e a quase impossibilidade de alcançar isso que acredito que alguns jovens casais agora fazem isso com uma coleção completa de Freud, Kraft Ebbing, Hevlock Ellis e o Dr. Stokes, espalhados nas mesas de cabeceira em volta deles. O bom, alegre e velho Ovidio, que nunca ignorou um pequeno problema, mas não transformou em montanha um problema pequeno, seria muito mais claro a esse respeito. Chegamos a uma fase em que nada é mais urgente do que uma boa gargalhada. No entanto, as pessoas dirão que a coisa é séria, é verdade e pode ser vista em quatro pontos. Primeiro, teologicamente, porque essa é a parte do corpo no casamento que, pela escolha de Deus, oferece a imagem mais mística da união entre Deus e o ser humano. Segundo, com aquilo que me arriscaria chamar de subcristão ou pagão ou de sacramento natural, a nossa participação humana e exposição de forças naturais da vida e fertilidade, o casamento do pai céu e da mãe terra. Terceiro, no nível moral, em vista das obrigações envolvidas e da grandeza incalculável de ser pai e ancestral. E, por fim, tem, às vezes, nem sempre, uma grande seriedade emocional na mente dos participantes. Mas, comer também é coisa séria, teologicamente, como o veículo do santo sacramento, eticamente, em razão de nosso dever de alimentar os famintos, socialmente, porque a mesa é, desde tempos imemoriais, um lugar de conversa. Clinicamente, como todas as pessoas com distúrbios gástricos sabem. Mesmo assim, não trazemos manuais para a mesa, nem nos comportamos como se estivéssemos na igreja. São os apreciadores de comida, não os santos, que chegam mais perto de fazer isso. Os animais são sempre sérios com relação à comida. não devemos ser totalmente sérios com relação a Vênus. De fato, não podemos ser totalmente sérios sem cometer alguma violência à nossa humanidade. Não é à toa que toda linguagem e literatura no mundo estão cheias de piadas sobre sexo. Muitas delas podem não ter graça nenhuma ou ser até nojentas e quase todas são antigas. Mas devemos insistir que elas incorporaram uma atitude com relação a Vênus que, em última análise, põe em perigo a vida cristã em muito menor medida do que uma seriedade reverente. Não deveríamos tentar encontrar na carne um absoluto. Se banir a brincadeira e a risada da cama de amor, você pode acabar deixando entrar uma falsa deusa. Ela será ainda mais falsa que a Afrodite dos gregos, pois eles, mesmo quando a adoravam, sabiam que ela gostava do riso. A maioria das pessoas está completamente certa em sua convicção de que Vênus é parcialmente um espírito alegre. De modo algum temos a obrigação de cantar todos os duetos de amor da maneira tocante, interminável, de partir o coração como Tristão e Isolda na ópera de Wagner. Em vez disso, deveríamos cantar frequentemente como Papagueno e a Papaguena na ópera de Mozart. A própria Vênus se vingará de modo terrível se tomarmos sua ocasional seriedade de forma absoluta. E isso de duas maneiras. Uma é ilustrada de forma muito cômica, embora sem intenção, por Sir Thomas Brownie. Ele diz que seu serviço de Vênus é o ato mais tolo que um homem sábio comete em toda sua vida. Nem existe nada que deprimirá sua mente mais do que quando ele pensar na estranha e imprestável bobeira que cometeu. Mas se em primeiro lugar tivesse feito isso com menos solenidade não teria ficado deprimido. Se sua imaginação não tivesse sido mal empregada não teria ficado com todo esse nojo. Mas Vênus tem uma vingança pior ainda. Ela própria é um espírito brincalhão mais parecido com uma fada do que uma divindade e tira sarro de nós. Quando todas as circunstâncias externas são apropriadas para seu serviço ela deixará um ou os dois amantes totalmente indispostos. Quando cada ato claro for impossível e até mesmo olhares não puderem ser trocados no metrô em lojas ou em festas intermináveis ela os atacará com toda sua força. Uma hora mais tarde quando o momento e o lugar forem propícios ela terá se retirado misteriosamente talvez somente de um deles. Que problema isso gera quanto ressentimento autocomiseração suspeitas vaidade ferida e toda essa conversa sobre frustração para aqueles que a adoram. Mas amantes sensatos riem disso. Tudo faz parte do jogo um jogo de pega pega de escapadas cambalhotas e cabeçadas que deve ser tratado como brincadeira. Eu não consigo deixar de enxergar isso como uma das piadas de Deus que a paixão tão elevada tão transcendente como um eros seja assim ligada em simbiose inesperada com um apetite corporal que como qualquer apetite revela sem cerimônia suas conexões com fatores tão mundanos como o clima a saúde a dieta a circulação e a digestão em eros às vezes parece que estamos voando Vênus então nos puxa de repente e nos lembra que somos como balões presos por um fio isso é uma demonstração constante da verdade e de que somos criaturas compostas animais racionais por um lado semelhantes aos anjos e por outro como gatos brigões trata-se de algo muito ruim não poder levar na brincadeira pior ainda é não aceitar uma piada divina claro que feita a nossa custa mas também quem pode duvidar para o nosso benefício sem fim o ser humano tem defendido três perspectivas sobre o seu corpo primeiro aquela dos pagãos asséticos que chamam o corpo de prisão ou túmulo da alma segundo a de cristãos como Fischer para quem o corpo era um saco de estrume comida para os vermes sujo vergonhoso uma fonte que produz nada além de tentação aos homens maus e humilhação aos bons a os neopagãos que raramente conhecem grego os nudistas os que sofrem com os deuses tenebrosos para quem o corpo é glorioso mas em terceiro temos a perspectiva de São Francisco que chamou seu corpo de irmão burro todas as três perspectivas poderiam quem sabe ser defendidas mas eu aposto meu dinheiro em São Francisco irmão burro é maravilhosamente adequado pois ninguém com bom senso engrandece ou odeia um jumento é um animal útil forte preguiçoso obstinado paciente amável e capaz de deixar qualquer um furioso merece por vezes a vara e por outras uma cenoura é tanto patético como absurdamente belo assim também é o corpo não é possível o convívio pacífico com ele até reconhecermos que uma de suas funções em nossa vida é fazer o papel de palhaço mesmo que alguma teoria os tenha deixado sofisticados todo homem mulher e criança no mundo sabem disso o fato de termos um corpo é a mais antiga piada que existe o eros assim como a morte o desenho de figuras e o estudo da medicina pode às vezes nos fazer levar o corpo totalmente a sério o erro consiste em concluir que o eros sempre deva fazer isso e abolir a piada de forma permanente mas não é isso que acontece os próprios rostos de amantes felizes que conhecemos deixa isso claro a não ser que seu amor seja de pouca duração as pessoas que estão amando sentem vez após vez um elemento não apenas cômico não somente de brincadeira mas até de palhaçada na expressão do corpo do eros e se assim não fosse o corpo nos deixaria frustrados seria um instrumento desajeitado demais para tocar a música do amor a não ser que a própria maneira desajeitada do corpo fosse considerada um acréscimo a experiência total de seu próprio charme grotesco um enredo oculto ou pantomima com sua própria forma de brincadeira bruta que a alma apresenta de modo mais elegante assim nas comédias antigas os amores líricos do herói e da heroína foram parodiados e corroborados por algum caso muito mais pé no chão entre um touchstone e uma aldrei ou um criado e uma camareira o superior não existe sem o inferior em certos momentos de fato existe uma poesia de alto nível na própria carne mas também se me permite um elemento irredutível de não poesia absurda e obstinada se não for percebido numa ocasião será aparente em outra é muito melhor enquadrá-lo no drama do eros para alívio cômico do que fingir não tê-lo visto realmente realmente precisamos desse alívio a poesia está presente tanto quanto a não poesia a seriedade de Vênus tanto quanto sua leveza o graves ardor ou o peso ardente do desejo quando levado ao extremo o prazer nos deixa estraçalhados como a dor o faz o desejo por uma união que somente a carne pode mediar poderá ter a grandeza de uma busca metafísica ao passo que a carne nossos corpos mutuamente excluídos faz com que isso esteja fora do alcance para sempre o amor profundo tanto quanto a dor pode trazer lágrimas aos olhos mas Vênus nem sempre chega com seus olhos totalmente fixados em sua caça e o fato de que às vezes ela o faça é a própria razão para se manter sempre um ar de brincadeira em nossa atitude com relação a ela quando as coisas naturais se parecem quase divinas o demônio estará logo ali virando a esquina essa recusa de ficar totalmente imerso essa lembrança da inconstância mesmo quando no momento só a seriedade é demonstrada é especialmente relevante para certa atitude que Vênus em sua intensidade evoca da maioria dos casais diamantes creio que não de todos embora de curta duração esse ato pode levar o homem a extrema dominância de um conquistador ou captor e a mulher a uma correspondente abjeção e entrega daí a grosseira e até a rudeza de alguns jogos eróticos o beliscão do amante que dói e é desejado como um casal são pode pensar isso ou como um casal cristão pode permitir isso penso que é seguro e saudável sob uma condição precisamos reconhecer que estamos lidando com aquilo que chamo de o sacramento pagão no sexo na amizade como vimos cada participante representa a si mesmo ou o indivíduo contingente que é mas no ato do amor não somos meramente nós mesmos somos também representantes não há nenhum demérito em estar consciente de que forças mais antigas e menos pessoais operam por meio de nós em nós toda a masculinidade e a feminilidade do mundo tudo o que é agressivo e responsivo está momentaneamente em foco o homem faz o papel de pai céu e a mulher de mãe terra ele faz o papel da forma e ela da matéria mas devemos dar total valor à expressão faz o papel claro que nenhum deles faz o papel no sentido de ser hipócrata mas cada um cumpre uma função ou um papel em algo comparável a uma peça teatral de mistério ou a um ritual no extremo e a um baile a fantasia ou mesmo a uma charada no outro uma mulher que aceitasse para si essa extrema autoentrega seria uma idólatra oferecendo a um homem aquilo que pertence somente a Deus e um homem seria um tolo vaidoso acima de todos os tolos vaidosos e até um blasfemo se ele como simples pessoa que é se auto conferisse o tipo de soberania que Vênus por um momento lhe dá como exaltação no entanto o que não pode ser legalmente entregue ou reivindicado pode ser legalmente representado fora desse ritual ou drama ele e ela são duas almas imortais dois adultos livres dois cidadãos deveríamos estar muito errados supondo que os casamentos nos quais essa dominância é mais afirmada e reconhecida no ato de Vênus seriam aqueles em que o marido é mais provavelmente dominante na vida conjugal como um todo o reverso é talvez mais provável mas dentro do ritual ou drama eles se tornam um deus e uma deusa entre os quais não há igualdade cujos relacionamentos são assimétricos algumas pessoas estranharão que eu consiga encontrar um elemento de ritual ou baile de fantasia em uma ação que é frequentemente percebida como a mais real sem máscara e genuinamente transparente não somos nós mais verdadeiros quando estamos nus em determinado sentido não a palavra nu era originalmente em particípio perfeito o homem nu era aquele que havia passado pelo processo de ser desnudado isto é de ter suas roupas removidas ou de ser descascado o verbo é usado para nozes e frutas desde o começo dos tempos o homem nu parecia aos nossos ancestrais não ser o homem natural mas o homem anormal não o homem que decidiu não se vestir mas o homem que por alguma razão foi despido e é um fato simples qualquer um pode observar isso num vestiário masculino que a nudez enfatiza a humanidade comum e abafa o que é individual dessa maneira somos mais nós mesmos quando estamos vestidos com a nudez os amantes deixam de ser João e Maria o universal ele e ela é enfatizado seria quase possível dizer que eles vestem a nudez como um traje cerimonial ou como uma fantasia para um baile de máscaras aqui é preciso ter cuidado para não ser sérios da maneira errada e esse cuidado não deve ser maior do que aquele que tomamos com o sacramento pagão em nossas passagens de amor o Pai Céu é somente um sonho pagão de alguém muito maior que Zeus e muito mais masculino que o homem um homem mortal não é nem mesmo o Pai Céu não pode de fato usar sua coroa é somente uma cópia feita de papel laminado não o chamo assim por desprezo eu gosto de rituais gosto de peças de teatro específicas eu até gosto de fantasias coroas feitas de papel tem seu uso legítimo e apropriado no contexto certo no fim das contas elas não são mais frágeis se a imaginação pudesse consertá-las do que todas as outras nobrezas terrenas não me atrevo porém a mencionar esse sacramento pagão sem tomar o devido cuidado de me precaver contra o perigo de confundi-lo com um mistério incomparavelmente mais elevado como a coroa natural do homem naquele breve ato assim também a lei cristã o coroou no relacionamento permanente do casamento conferindo-lhe ou deveria dizer impondo-lhe certa liderança essa é uma coroação muito diferente e como podemos facilmente considerar sério demais o mistério natural assim também poderemos não considerar o mistério cristão sério o suficiente autores cristãos especialmente Milton falaram às vezes da liderança do marido com uma complacência que dá arrepios precisamos voltar à bíblia o marido é o cabeça da esposa quando ele é para ela o que Cristo é para a igreja ele deve amá-la como Cristo amou a igreja e o texto prossegue e entregou-se por ela Efésios 5 25 essa liderança então é mais completamente incorporada não no marido que todos nós desejamos ser mas naquele cujo casamento é mais semelhante a uma crucificação cuja esposa recebe mais e dá menos e de forma nenhuma é merecedora dele e é por sua mera natureza menos digna de amor pois a igreja não tem qualquer beleza a não ser aquela que o noivo lhe dá e ele não a encontra bela mas a faz ficar assim a confirmação dessa terrível coroação deverá ser aparente não nas alegrias do casamento de algum homem mas nas suas tristezas na doença e no sofrimento de uma boa esposa ou nas falhas de uma esposa ruim em seu cuidado que nunca se desgasta e jamais é exibido ou seu perdão inesgotável perdão não concordância assim como Cristo vê na igreja falível orgulhosa fanática ou morna na terra aquela noiva que um dia não terá nenhuma mancha ou ruga e que trabalha para produzir essa última situação de modo que seu marido cuja liderança é semelhante a de Cristo e ele não pode fazer diferente nunca entra em desespero ele é o rei Copetua da peça de Shakespeare que depois de 20 anos ainda tem esperança que a moça mendiga um dia aprenderá a falar a verdade e lavar atrás das orelhas dizer isso não é a mesma coisa que reconhecer que existe alguma virtude ou sabedoria em entrar num casamento que traz tanto sofrimento não existe sabedoria ou virtude em procurar o martírio desnecessário ou em deliberadamente procurar a perseguição ainda assim é no cristão perseguido e martirizado que o plano do mestre é realizado de forma menos ambígua portanto nesses terríveis casamentos uma vez que acontecem a liderança do marido se apenas pudesse mantê-la é mais como a de Cristo a feminista mais convicta não precisa se ressentir por causa do meu sexo masculino pela coroa oferecida seja no mistério pagão seja no cristão pois uma é de papel e a outra de espinhos o perigo real não é que os maridos possam se apegar a primeira muito rapidamente mas que vão permitir ou forçar as esposas a usurpá-la de venus o ingrediente carnal dentro do eros eu agora me volto para o eros como um todo aqui veremos o mesmo padrão se repetindo como vênus dentro do eros não tem como alvo o prazer então o eros não mira na felicidade talvez pensemos que ele mire mas quando posto a prova ele se mostra de outra maneira todos sabem que é inútil tentar separar amantes provando que seu casamento será infeliz não é simplesmente o caso de eles não acreditarem em você em dúvida eles geralmente não acreditarão mesmo mas mesmo que acreditassem não seriam dissuadidos pois a própria marca do eros é que quando ele está em nós preferimos compartilhar tristezas com a pessoa amada mais que sermos felizes de qualquer outra maneira mesmo se os dois amantes forem pessoas maduras e experimentadas que sabem que um coração partido seria curado com o tempo e pudessem prever claramente que se eles uma vez se fortalecessem para passar pela agonia de se separar no presente certamente estariam mais felizes em dez anos do que o casamento seria capaz de fazer mesmo assim não se separariam para o eros todos esses cálculos são irrelevantes do mesmo modo que o julgamento brutal de lucrécio é irrelevante para vênus ainda que seja claro que além de qualquer argumento o casamento com a pessoa amada possivelmente não levará a felicidade quando não puder inclusive afirmar que oferece outro tipo de vida a não ser aquela em que cuida de uma pessoa inválida e incurável de pobreza definitiva de exílio ou de desgraça o eros jamais hesitará em dizer melhor assim do que separados é melhor sofrer com ela do que ser feliz sem ela deixe que nossos corações sejam quebrados desde que sejam quebrados juntos se uma voz no nosso íntimo não disser isso ela não será a voz do eros essa é a grandeza e o terror do amor mas como antes observe que lado a lado com a grandeza vem o ar de brincadeira tanto quanto vênus o eros é objeto de inúmeras piadas e mesmo quando as circunstâncias dos amantes forem tão trágicas que nem mesmo quem estiver assistindo for capaz de conter as lágrimas eles próprios na necessidade em quartos de hospital nos dias de visita na prisão às vezes serão surpreendidos pela risada que acomete o observador mas não a eles mesmos como patética impossível de suportar nada é mais falso do que a ideia que a gozação é necessariamente hostil até terem um bebê que os faça rir amantes sempre estarão rindo um do outro é na grandeza do eros que as sementes do perigo estão escondidas ele fala como um deus seu total compromisso seu total desapego da felicidade seu total desprendimento consigo mesmo tudo isso parece a mensagem de um mundo eterno contudo da maneira que está não poderá ser a voz do próprio deus pois o eros falando com aquela grandeza e demonstrando sua transcendência própria poderá encorajar tanto a fazer o mal quanto a fazer o bem nada é mais raso que acreditar que um amor que leva ao pecado seja sempre qualitativamente mais inferior mais animal ou mais trivial que um amor que leva a um casamento cristão fiel e frutífero o amor que leva a uniões cruéis e falsas até pactos de suicídio e assassinato são não parece luxúria repentina ou sentimento momentâneo pode bem ser o eros em todo seu esplendor com sinceridade do fundo do coração disposto a qualquer sacrifício exceto a renúncia já apareceram escolas de pensamento que aceitaram a voz do eros como algo realmente transcendente e tentaram justificar a forma absoluta de suas ordens platão acreditava que o apaixonar-se era o reconhecimento mútuo de almas terrenas que haviam sido separadas uma da outra numa existência anterior e celestial encontrar a pessoa amada é perceber que nós nos amamos antes mesmo de nascer isso pode ser admirável como mito para explicar o que os amantes sentem mas se isso fosse aceito literalmente seria necessário enfrentar uma consequência embaraçosa teríamos de concluir que os casos celestiais e as vidas passadas não foram mais bem gerenciados do que por aqui pois o Eros poderá unir os mais improváveis parceiros de julgo muitos dos casamentos infelizes e dos previsivelmente infelizes foram feitos no céu uma teoria com maior probabilidade de aceitação em nossos dias é a que pode ser denominada romantismo chaviano o próprio George Bernard Shaw poderia ter dito metabiológica segundo esse romantismo chaviano a voz do Eros é a voz do Ellen Vital ou da força da vida do apetite evolutivo quando se apossa de um casal em particular ele estará buscando pais ou ancestrais para o super homem está alheia tanto no que diz respeito a felicidade pessoal do casal como com relação às regras de moralidade pois tem como objetivo algo que Shaw considera muito mais importante a perfeição futura de nossa espécie entretanto se tudo isso fosse verdade não fica claro se e se for porque deveríamos obedecer todos os retratos do super homem oferecidos até agora são tão pouco atraentes que seria melhor fazer logo o voto de celibato para evitar o risco de concebê-la e em segundo lugar essa teoria certamente leva à conclusão de que a força da vida não compreende muito bem seu dele ou dela próprio negócio até onde é possível enxergar a existência ou intensidade do Eros entre duas pessoas não garante que seus filhos serão especialmente aceitáveis tampouco que eles terão filhos dois bons representantes da raça no jargão dos criadores de gado e não dois bons amantes essa é a receita para se ter excelentes filhos e o que afinal a força da vida fazia por meio de todas aquelas gerações sem fim quando conceber filhos dependia muito pouco do Eros mútuo e muito mais de casamentos arranjados escravidão e estupro somente agora pensou nessa ideia brilhante para a melhoria da espécie nem o tipo platônico nem o chaviano de transcendentalismo erótico podem ajudar um cristão não somos adoradores da força da vida e nada sabemos sobre existências anteriores não devemos prestar obediência incondicional a voz do Eros quando ele fala como se fosse um Deus nem deveríamos ignorar ou tentar negar sua qualidade divina esse amor é real e verdadeiramente como o próprio amor de Deus nele existe uma afinidade real com Deus por semelhança mas não como decorrência de ou necessariamente uma proximidade de abordagem quando o Eros é honrado tanto quanto o amor de Deus e caridade ao nosso semelhante permitirem poderá se tornar para nós um modo de abordagem seu compromisso total é um paradigma ou exemplo formado no interior de nossas naturezas do amor que devemos exercitar para com Deus e o ser humano como natureza para o amante da natureza dá conteúdo a palavra glória assim isso dá um conteúdo a palavra caridade é como se Cristo dissesse a nós por meio do Eros assim bem desse jeito com essa prodigalidade não contando o custo você vai me amar e também amar os menores dos meus irmãos nossa honra condicional ao Eros vai variar é claro conforme as nossas circunstâncias de algumas se requer renúncia total mas não desprezo outros como Eros como seu combustível e também seu modelo poderão embarcar na vida conjugal no interior dessa vida o próprio Eros nunca será suficiente somente sobreviverá enquanto for disciplinado e corroborado por princípios mais elevados mas se o Eros for honrado sem reservas e for obedecido incondicionalmente se tornará um demônio e é dessa maneira que ele deseja ser honrado e obedecido divinamente indiferente ao nosso egoísmo ele também se rebelará de modo demoníaco a toda reivindicação de Deus ou do ser humano que se opõe a ele por isso como diz o poeta John Meshfield os apaixonados não são comovidos pela gentileza e a oposição os faz sentir como mártires mártires é corretíssimo há muitos anos quando eu escrevi sobre a poesia romântica medieval e descrevi sua estranha e meio que faz de conta religião do amor estava suficientemente cego para tratar disso como um fenômeno quase puramente literário agora estou mais bem informado por sua natureza o Eros convida a isso de todos os amores ele é em sua forma mais elevada o mais divino portanto é o mais propenso a exigir nossa adoração de si mesmo ele sempre tenderá a fazer do estar amando um tipo de religião os teólogos habitualmente temem o perigo da idolatria desse amor e imagino que com isso eles querem dizer que os amantes poderão idolatrar um ao outro mas isso não me parece um perigo real certamente não no casamento a prosa deliciosamente simples e a camaradagem do tipo negociação na vida conjugal tornam isso um absurdo assim também a afeição na qual o Eros está quase que invariavelmente coberto até mesmo no namoro eu questiono se alguém que tenha sentido sede pelo incriado ou que até tenha sonhado sentir isso alguma vez imaginou que a pessoa amada poderia satisfazer essa aspiração a pessoa amada poderá ser relevante de forma gloriosa e auxiliar como um peregrino parceiro de viagem atormentado pelo mesmo desejo mas acho eu não quero ser rude seria ridículo como objeto disso o perigo real não me parece ser que os amantes vão idolatrar um ao outro mas sim que idolatrarão o próprio Eros claro que não quero dizer com isso que eles construirão altares ou que farão orações ao Eros a idolatria da qual eu falo pode ser percebida na interpretação popular das palavras de nosso Senhor os muitos pecados dela lhe foram perdoados pois ela amou muito Lucas 7 47 a partir do contexto especialmente da parábola anterior sobre os devedores fica claro que isso tem de significar a grandeza do seu amor por mim evidencia pois a grandeza dos pecados de que dela perdoei o pois na passagem é como o pois em ele não pode ter saído pois seu chapéu ainda está pendurado na parede a presença do chapéu não é a causa de ele estar em casa mas uma evidência provável disso mas milhares de pessoas leem o texto de maneira totalmente diferente primeiro presumem sem evidência nenhuma que os pecados dela eram de natureza sexual embora por tudo aquilo que sabemos poderiam ter sido a usura negociações desonestas ou crueldade contra crianças assim interpreta o nosso senhor dizendo eu perdoo sua imoralidade porque ela estava muito apaixonada a implicação disso é que um grande eros abranda quase sanciona ou santifica quaisquer ações por ele conduzidas quando os amantes afirmam a respeito de algum ato pelo qual possam ser culpados o amor nos forçou a fazer isso observe o tom da voz uma pessoa que diz eu fiz isso porque estava com medo ou eu fiz isso porque estava com raiva fala de maneira bem diferente a pessoa está apresentando uma justificativa para aquilo que percebe necessitar de uma desculpa mas os amantes dificilmente fazem exatamente isso note como pronunciam a palavra amor de forma trêmula quase exprimindo devoção não estão recorrendo a uma circunstância atenuante muito mais a uma autoridade a confissão pode ser quase uma expressão de soberba e pode haver alguma sombra de desafio nela eles se sentem como mártires em casos extremos suas palavras realmente expressam de forma recatada uma aliança inabalável com o Deus do amor essas razões na lei do amor já não valem mais diz a Dalila do escritor Milton essa é toda a questão na lei do amor no amor temos a nossa própria lei nossa própria religião nosso próprio Deus quando o verdadeiro Eros está presente resistência às suas ordens são percebidas como apostasia e as coisas que são realmente tentações pelo padrão cristão falam com a voz dos deveres são deveres quase religiosos atos de zelo piedoso ao amor ele constrói sua própria religião ao redor dos amantes Benjamin Constant percebeu como ele cria para eles em poucas semanas ou meses um passado conjunto que parece imemorial recorrem a ele continuamente com admiração e reverência como os salmistas recorriam a história de Israel isto é de fato o antigo testamento da religião do amor o registro dos julgamentos e das misericórdias do amor para com seu par escolhido desde o momento em que se perceberam como amantes depois disso começa o seu novo testamento estão agora sob uma nova lei sob aquilo que corresponde em sua religião a graça são novas criaturas o espírito do Eros ultrapassa todas as leis e eles não devem entristecê-lo isso parece sancionar todo tipo de ações que eles não teriam coragem de praticar em outra situação não quero dizer somente ou principalmente atos que violam a castidade podem ser também atos de injustiça ou de falta de caridade contra o mundo exterior o casal pode dizer um ao outro num espírito quase sacrificial foi por causa do amor que eu negligenciei meus pais deixei meus filhos traí minha companheira e falhei com meu amigo em sua hora de maior necessidade essas razões na lei do amor já tiveram o prazo de validade vencido os crédulos do amor podem até sentir certo mérito em tais sacrifícios que oferta mais custosa poderia ser colocada sobre o altar do amor do que a própria consciência e todo o tempo a piada sem graça é que esse Eros cuja voz parece vir de um reino eterno não é ele próprio necessariamente infinito nitidamente ele é o mais mortal de nossos amores e o mundo ecoa as queixas de sua inconstância o que surpreende nisso tudo é a combinação dessa inconstância com suas declarações de permanência estar amando é tanto desejar como prometer fidelidade para toda a vida o amor faz votos não solicitados e não pode ser impedido de fazê-los eu serei sempre fiel são quase sempre as primeiras palavras que pronuncia não de forma hipócrita mas sincera e nenhuma experiência vai curá-lo desse engano todos nós conhecemos pessoas que voltam a amar a cada poucos anos todas as vezes estão sinceramente convencidas de que desta vez tudo vai dar certo de que suas andanças terminaram de que encontraram o verdadeiro amor e de que serão fiéis até a morte ainda assim em certo sentido o eros está correto em fazer essa promessa apaixonar-se é tão natural que estaremos certos ao rejeitar como intolerável a ideia de que seria transitório em seu melhor momento saltou sobre a imensa muralha de nosso egoísmo tornou o próprio apetite em algo altruísta deixou de lado a felicidade pessoal como se fosse trivial e plantou os interesses de outra pessoa no centro de seu ser espontaneamente e sem esforço nenhum cumprimos a lei com relação a uma pessoa ao amar nosso próximo como a nós mesmos uma imagem uma antecipação daquilo que devemos ser para todas as pessoas se o amor de Deus nos governa sem um rival até mesmo é se bem usada uma preparação para isso simplesmente retroceder meramente desapaixonar-se de novo seria uma espécie de desredenção se pudesse criar essa horrível palavra Eros é levado a prometer o que ele próprio é incapaz de fazer podemos estar neste estado de libertação do egoísmo por toda a vida isso dificilmente seria possível por uma semana entre os melhores amantes essa condição elevada é intermitente o velho eu se mostra menos morto do que fingir estar como depois de uma experiência religiosa em ambas ele pode estar momentaneamente desmaiado ele logo estará de pé de novo se não ereto ao menos engatinhando se não rugindo pelo menos de volta a sua reclamação mal humorada ou ao seu gemido de pedinte e Vênus muitas vezes voltará a ser mera sexualidade mas esses lapsos não destruirão o casamento entre duas pessoas decentes e sensatas um casal cujo casamento certamente estará a perigo por causa deles possivelmente arruinado é daqueles que idolatram o Eros pensaram que ele tivesse o poder e a veracidade de um Deus esperavam que mera emoção faria por eles permanentemente tudo que fosse necessário quando essa expectativa é frustrada eles põem a culpa no Eros ou mais comumente em seus parceiros na realidade porém depois de fazer sua promessa gigantesca e mostrar a você em vislumbres o que seu desempenho poderia ser o Eros cumpriu seu papel como um padrinho ele fez seus votos mas somos nós que devemos cumpri-los somos nós que precisamos trabalhar para aproximar nossa vida diária de uma concordância maior com os vislumbres que nos foram revelados precisamos precisamos fazer o trabalho do Eros quando ele não está presente bons amantes sabem disso embora aqueles que não sejam reflexivos ou articulados só consigam expressá-lo em poucas frases convencionais como saiba que toda rosa tem espinhos não tenha muitas expectativas tenha bom senso e coisas do gênero e todos os bons amantes cristãos sabem que esse trabalho ainda que modesto não será realizado a não ser com humildade caridade e graça divina isto é de fato toda a vida cristã vista de uma perspectiva particular como os outros amores mais marcantemente por causa de sua força doçura terror e porto seguro o Eros revela seu verdadeiro status entretanto sozinho ele não pode ser aquilo que deveria se quiser continuar como o Eros ele precisa de ajuda portanto precisa ser governado o Deus com letra minúscula morre ou se torna um demônio a não ser que obedeça a Deus com letra maiúscula nesse caso sempre seria melhor morrer mas ele poderá se manter vivo algemando juntas sem misericórdia duas pessoas que se atormentam cada discussão sempre com o veneno do ódio no amor cada um ávido por receber e implacável em sua recusa de conceder ciumento suspeitando ressentido brigando para sempre ter razão determinado a ser livres e não conceder liberdade nenhuma vivendo nos dramas leia Ana Karenina e não imagine que essas coisas só acontecem na Rússia a velha hipérbole dos amantes devorando um ao outro poderá vir a ser algo horrivelmente próximo da verdade e e a lograr e que Jo es e a e e a e a E aí